Um minuto e falei que hoje eu não voltava tarde Mas fiquei parado nessa boa necessidade Tu sempre fala a volta de maturidade Mas você é questão de amor e trampa de necessidade Parece que eu tô de conversa afiada Mas até quem te vê de longe há de concordar Quando cê sai de madrugada Não há besteira da minha parte, sempre duvidar E é sempre igual, cê liga, eu ligo A gente desentende, entende cada vez mais Cada vez mais, quero cada vez Mesmo que pra isso eu não te beijar Amor Se não for você, tanta gente vai querer Amor Mas se nem deixou eu terminar de te dizer Que eu quero você pra mim, legal E eu quero você pra mim, ego Porque é tão difícil se negar Não precisa ser assim, ego Mas só pra ser assim Se eu te deixo de lado, tu anda muito folgada Era mais fácil se a gente tivesse vazado depois de ficar Eu gosto tanto quando cê não some Mano, esse teu jeito me consome Terminiano, insano, cê não me engano Volta no fim de semana Tá perigosa do tipo, se atrasa um minuto Me conta, eu me tipo catana Mas se encana Tô tipo bacana, fica doce tipo cana Sei que cê gosta na cama, gosta de tudo E é sempre igual, cê liga, eu ligo A gente desentende, entende cada vez mais Cada vez mais, quero cada vez Mesmo que pra isso eu não te veja mais E é sempre igual, cê não me engano